Versão Brasileira, Rabon, no beat E quando na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, isso é forró e vaquejada Essa mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, caminhe nesse mulherão Essa mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, caminhe nesse mulherão E quando na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o laqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou O raqueiro se apaixonou Chama as bichinhas Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada Põe no chão Forró, mulher, cachaça e sangue Paredão Pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Testa é festa de interior Mude net telecom A melhor do Brasil Vai 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 no parrozinho Chama Chama as bichinhas Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem Ruído de vaquejada Boi no chão Forró, mulher, cachaça e sangue Paredão Pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Testa é festa de interior Testa é festa de interior Desta é festa de interior Aí, vem na ponta do protetor sensacional, vem Paulinho Vaqueiro, o Vaqueiro é diferente Alô, doutor Verson Cavalcari Alô, Tarcino Bracheto, irmão, Vitória e Porto de Vídeo Por a Carlos Feita, minha máquina do LP Produções Felipe Macedo Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Balança, 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 bota na pegada Vamos lá, 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 vamos lá e vamos lá, 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 vamos Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que hoje a noite promete E a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tenho a condição Eu vou pegar você também Bora remoar, bora remoar Bora remoar, bora remoar Amar, césar, já não é o meu amigo de Aziz Um abraço, Raquinho, viu? Amar, césar, já não é o meu amigo de Aziz O vaqueiro abençoar O vaqueiro abençoar o poder Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo E puxando em teclas Ela sabe que eu sou da roça matuco Mas ela gosta da pegada Diferente e viciou na galopada É o mundo da vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo E a tripé é pra ações Isso é Brasil do Silva Ela sabe que eu sou da roça matuco Mas ela gosta da pegada Diferente e viciou na galopada Tambor na vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta Tá com a ração e cabelo Senta pro vaqueiro Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus E HP Júnior Gravando tudo ao vivo Senta pro vaqueiro Mais uma sexta-feira Eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaquejada Que a ave chegue longe E ela olha no prabinho Vem caralvinha Vem nessa correnazinha O porró tá bom O porró tá massa Aumenta o som aí Que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseira Eu sei que tem hora pra parar Só volte segunda-feira Quando sentir a maniga Só volte segunda-feira Quando seguram a garrafa Só volte segunda-feira Quando seguram a garrafa Só volte segunda-feira Quando seguram a garrafa Pena se obedecer Dá pra tocar uma janela Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaguejada Já me chegue longe e ela olhando pra mim Vem Carolvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Asgaveteu, penas impressão, penas impressão Se você não tá entendendo ou não Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar É o Vitor Meira GSPV Será pensando um músico Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No lista já tá postado, hoje eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletizada do jeito que eu Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No lista já tá postado, hoje eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletizada do jeito que eu Traz bebida aqui pra mesa E vai 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 Mais uma vez Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No lista já tá postado, hoje eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletizada do jeito que eu Mais uma vez Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No lista já tá postado, hoje eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletizada do jeito que eu Traz bebida aqui pra mesa E vai E vai Alô, Gustavo Falaz Alô, Rinaldo Neves Cai no sal Propec Estourou Alô, Galegui da mídia Precisou, ligou Galegui chegou Maxwellman Alô, Gilmarque do Baredal Joé, Merson, Joé Estourou Olha lá tem duas gatas me encarando Quem quer saber eu vou pra cima Eu vou botar logo a fura Porque eu sou raqueiro, bruto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha faço que ela nem sobra Com essa safadinha assim É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona Chama a pisar Chama pisadinha, vai dançar no Brasil Diego Souza, pisadinha, bruxa Olha lá tem duas gatas me encarando E quer saber eu vou pra cima Eu vou botar logo a fura Porque eu sou raqueiro, bruto e garanto que eu dou conta Com essa safadinha faço que ela nem sonha Com essa safadinha assim É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona É o raqueiro que ela quer Raqueiro que ela ama O mel do raqueiro é que ela se apaixona Quando é Brasil, rapaz Tem que respeitar o swing mais top do Brasil É pra bater no maridão É pra tocar nessa queirada Vamos sim, bora Sucesso novo em toca, vai na mochão, vai na mochão E a laguna De final de semana até, nós vamos para o bolão Deu em casca de bala, derrubando o mochão De final de semana até, nós vamos para o bolão Deu em casca de bala, derrubando o mochão Mas rola muito agachado, valeu o parede a ligar Cinco horas da manhã, de final de semana até, nós vamos para o bolão É pra bateria tudo mesmo, tá tudo em vela Aí eu vim, eu passei, eu quero ouvir Em drive, top Nós não peda raquejado, nós não peda raquejado Eu me casca de bala, eu me casca de bala Nós não peda raquejado Quem tá feliz faz barulho Eu me casca de bala, derrubando o mochão Em nove semanas até nós vamos para o bolão Eu em casca de balada é o barulho Vai rolar muita gachaça e eu parei Cinco horas da manhã e nós mudando Pegar a zagueirinha tudo mesmo Tá tudo entregar Eu quero ouvir a sorte de vocês agora Eu em casca de balada, eu em casca de balada Mas não perde a raqueira Eu em casca de balada, eu em casca de balada Mas não perde a raqueira Puxa, meu menino! Isso é Ramon e Rodinho Que o vírus da vaquejada tá aí Não tem vacina não Correu bom, meu compadre Não para de jeito nenhum O vírus da vaquejada me pegou de vez Tô sentindo os sintomas no meu coração Tô com ciúmes do cavalo mais que da mulher Só passa a TV vaquejada na televisão Tô dormindo sonhando, coloco, tô chamando Porque tô fumaçando, foi caindo no chão Quem me acha fim de semana é nos bolão Quem me acha fim de semana é nos bolão Um aparelho de cavalo, a churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote Na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Um aparelho de cavalo, a churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote E na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa O vírus da vaquejada me pegou de vez Tô sentindo os sintomas no meu coração Tô com ciúmes do cavalo mais que da mulher Só passa a TV vaquejada na televisão Tô dormindo sonhando, coloco, tô chamando Porque tô fumaçando, foi caindo no chão Quem me acha fim de semana é nos bolão Quem me acha fim de semana é nos bolão Um aparelho de cavalo, a churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote Na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Um aparelho de cavalo, a churrasqueiro e meu reboque Botando boi e dando virote E na segunda eu no retorno e a disputa não acaba E o pior que nem sinto saudade de casa Rancatã, primor da noite Isso é amanhã, Rancatã Olha o balanço Bora meu raqueiro SM, bora rapinha O vírus da vaquejada é desse jeito, rapaz Covid e ainda consiga Rancatã O durante o período de tempos Bota um pressão erry se c제 Rancatã Crec �글 ��ção Real E começou a vaquejada, eu vou pro medo de mantê-lo Descendo um litro de derreça, saiu daqui a ver Caminhonete, brutona, puxando meu paredão Meu cavalo é cavalo, conta queira que tem pressão Começou a vaquejada, eu vou pro medo de mantê-lo Descendo um litro de derreça, saiu daqui a ver Caminhonete, brutona, puxando meu paredão Meu cavalo é cavalo com o maqueiro que tem pressão Tô badalado, tô pipocado E o maqueiro tá no piseiro, já tô pronto e preparado Badalado, tô pipocado E o maqueiro tá no piseiro, já tô pronto e preparado E começou a vaquejada, eu vou pro medo de mantê-lo E começou a vaquejada, eu vou pro medo de mantê-lo Descendo um litro de derreça, saiu daqui a ver Caminhonete, brutona, puxando meu paredão Meu cavalo é cavalo com o maqueiro que tem pressão Chama na bateria do maqueiro que tem pressão Chama na bateria do maqueiro que tem pressão Ai! Mãe Vaqueiro Agora você encontrou A tampinha do seu letrão A espora da sua botina Eu dei um laço no seu coração Mas não tô aqui pra te prender No desmantelo eu fuzoer Eu tô colada com você Eu quero beber como eu beber Se você quiser vai ser assim Eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Tomar uma gelada Eu também vou Quanto mais nós mete o louco mais louco Fica esse amor Eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Virar umas garrafas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco mais louco Fica esse amor Michel Andrade E o Mani Agora você encontrou A tampinha do seu letrão A espora da sua botina Mas fora da sua botina Eu dei um laço no seu coração Mas não tô aqui pra te prender No desmantelo eu fuzoer Eu tô colada com você Eu quero beber como eu beber Se você quiser Se você quiser vai ser assim Eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Tomar uma gelada Eu também vou Quanto mais nós mete o louco mais louco Fica esse amor Olha que eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Virar umas garrafas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco mais louco Fica esse amor Deixa o pau caia Foi o Michel Andrade Michel Andrade E o Mani Mani Vaqueiro Não tava me sentindo bem Certeza ali não era eu Me faltava coragem Mas eu me libertei Eu precisava Era de uma revoada Daquelas que nunca acaba Só assim faz parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado Pra não magoar você Tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida Não tava me sentindo bem Certeza ali não era eu Me faltava coragem Mas eu me libertei Eu precisava Era de uma revoada Daquelas que nunca acaba Só assim faz parecer Infelizmente eu não tinha isso em casa Foi melhor ter me soltado Pra não magoar você Tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida Eu tava com saudade dessa porra A vida que eu tinha era muito boba Eu gosto mesmo é dessas putaria doida Doida, doida É mais ou menos assim ó É mais ou menos assim ó Doida, doida, doida As minhas as claras já explicam a dor Eu sou um vaqueiro Esse é meu mundo Eu sei que sou mal-educado Bem desajeitado O cheiro é do mato E meu amor é meu trabalho Só a deu montada E quem vem dar o meu mundo E se a boiada Não te incomoda E volta em meu cavalo agora Que tem um mundo pra ajudar Bem-vinda, meu mundo Meu jeito é maduro Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vinda, meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha laqueirinha E me ver, me raqueirar E me ver, me raqueirar E me ver, me raqueirar E me salve a dar É mais um ato, Brasil Israel, divulgações O repertório top dos barilhões E é mais ou menos assim, raqueiro Eu assumi o rei padrão Do meu estilo é bruto As minhas voces aleijadas já explicam tudo Eu sou um raqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Eu sou um raqueiro e esse é meu mundo Eu disse pra ela assim, ó Oh, essa aloeada não tem famosa E mante meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo, o meu jeito é matuto O meu estudo é pouco e mais o meu amor é dor Bem-vindo ao meu mundo, de calado e boiada Vem ser minha raqueria e viver de raquejar E viver de raquejar Estúdio Sampaio tá gravando tudo ao vivo Oh, sabes, parigão A chave é filho de ouro, o oferecimento é de VIP O Maranhão Uma morena arrumada onde chega chama atenção O vaqueiro fica louco, não bota mais bom no chão Se morena é veneno, pedaço de tentação E o beijo dessa morena é veneno para cima Isso é pra cima do Silvão O vaqueiro abençoado por Deus Oh, morena diferenciada Ela rouba a cena e toda vaqueada Solta o seu cabelo e já tá perfeito Oh, morena Oh, morena Uma morena bonita e cheirosa O ponto fraco do vaqueiro não tem jeito Todo homem gosta Ela lançou o meu coração E dominou, jogou na paz, revolta, derruba o boi no chão A diferenciada rouba a cena Bem basiquinha Bem basiquinha porque o seu assessor é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem um tempero com gosto e quero mais Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena O seu Brasil do Silvão O vaqueiro abençoado por Deus Oh, morena diferenciada Ela rouba a cena e toda vaqueada Solta o seu cabelo e já tá perfeito Oh, morena Oh, morena Uma morena bonita e cheirosa O ponto fraco do vaqueiro não tem jeito Todo homem gosta Ela lançou o meu coração E dominou, jogou na paz, revolta, derruba o boi no chão A diferenciada ou a cena Bem basiquinha porque o seu assessor é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem um tempero com gosto e quero mais Oh, morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena O seu Brasil do Silvão O vaqueiro abençoado por Deus Ué E chapéu e bota, tá do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma até Ô maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Ô boca gostosa, ah, ah, ah Que boca bem, vaqueiro não se apaixonar Que maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Que boca gostosa, ah, ah, ah Que eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Isso é a cena, isso é a cena do que você quer ao vivo Ó a nossa bola, hein, vem De cabelo preto e chapéu e bota Tá do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma até Ô maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Que boca gostosa, ah, ah, ah Que boca bem, vaqueiro não se apaixonar Foi maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Que boca gostosa, ah, ah, ah Que boca bem, vaqueiro não se apaixonar Ei, 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 isso era do que ser amigo Ei, 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 ei Fala dor de amor Fala bebê, fala nossa Fala mais sucesso, vai, próximo dia Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Fala sim, vai, mais sucesso, vai, que sai de pano O gato da palma, o raqueiro Aposta confirmada, tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu tenho munheca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Sua derrota é certa, eu quero ver seu desespero Exercício da vaquejada, o raqueiro sai que é pano Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Aposta confirmada, tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu tenho munheca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Sua derrota é certa, eu quero ver seu desespero Respeita o campeão de vaquejada, seu menino Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós vou tá pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo o canto e tiro o goito com dois tris Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais o caminhão chegando do Maranhão Moldado Olha que safador, o pau quebrou De nós botar a pegada Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Nem cheirão na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo o canto e tiro o goito com dois tris Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e rendir Tá se salvou Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada